O Encrenca tá fazendo dois anos de encrenca, hein? Olha o Micardinho! Olha a surra que eu tomei! O homem planta, dois anos de saudade. Olha! Olha o diabéio! Olha! Com bomba no peito! Não é fácil essa vida de planta, viu? Dois anos de encrenca! Fica com a gente na RedeTV! Estimulado! A CRIÇA FIEROM DE TESTON Sua!